mas depois que resolve a gente gosta enfim, aí a gente dá risada mas tem uma situação lá eu vou falar por alto assim de uma sacaninha que a gente prendeu mas ao entrar na localidade lá, ele viu a guarnição, evadiu e a gente foi atrás entrou numa determinada residência quando eu entrei na residência, disseram que meu bornal bateu no altar de Exu e aí eu entrei no quarto com o indivíduo e falei, cadê o saco que estava na sua mão e eu estou conversando dentro do quarto com ele, uma boa e de repente eu estou ouvindo, toque, 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 toque na porta porra aí eu abro, está o negão todo suave aí você vê o tamanho de Tioff, Tioff é maior que você não de altura, mas o homem é um um gudezinho e na época que ele estava mais ainda depois do tiro, deu uma baixa agora está voltando, já está sexy sem ser vulgar como eu digo aí ele abre a porta, está aquele negócio rapaz acabou bora embora eu falei, porra, gente, chegou no cara aqui o cara a gente está achando vai achar o material aqui, a droga aqui correu porra você não sabe ouvir não? porra acabou aí veio o Orlandão de lá e eu sem entender nada só fui entender depois na viatura aí veio o Orlandão de lá bora, porra aí eu estou ouvindo o Orlandão eu disse, não sei o que você vinha para cá eu não vinha não não vinha não eu falei, o que está acontecendo aí, velho? porque tinha um pessoal, né, lá mais afastado e eu entrei no primeiro dormitório, né e aí, porra, velho eu falei, porra, esses caras depois você falou que eu sou agoniado, velho o rei é remungando mesmo porra, você falou que eu sou agoniado a gente já para vencer a situação, porra e aí você acabou, acabou cessa, bora correr quando eu chego no lugar eu disse, rapaz, você derrubou o altar de churro quando você derrubou o que entrou no quarto sacando o outro lado disse que virou as pernas, o olho e aí os homens ficam com medo aí os caras olha, velho, eu toco o tiro não tenho besteira não mas é um negócio espiritual assim eu não vou não a coisa que por você ter medo, mano eu não tenho não, tchaca eu tenho respeito por todas as religiões mas eu me blindo e vou pra cima, irmão eu também não inclusive, você sabe como você sabe a comunidade, a gente tem muito terreiro, porra então, às vezes, os caras correm é uma religião muito bonita a religião africana é uma religião que minha família toda é do candomblé só minha mãe que não e eu também acabei mas eu tenho muito respeito muita admiração também né, então eu vejo assim que cada um na sua eu vou blindado e vou pra cima e comunidade, favela você sabe que tem 20, 30 terreiros dentro da comunidade é uma coisa muito bonita algo a mais que a gente sabe teve uma outra engraçada também dentro de um terreiro que eu chamei o pai de santo de mãe de santo porque ele se retou comigo porque eu tinha uns seios fartos bem cabeludo com o cabelo cabelo grande nada de homofobia eu não consegui identificar consegui identificar aí eu cheguei a senhora mãe de santa a senhora não permita eu sou pai de santa depois que eu vi as barbas aqui embaixo eu fiquei sem entender mas hoje tá difícil pra poder entender as coisas eu vou responder alguma coisa por estar falando isso nada porque eu não consegui identificar que você era ela plasma mais parecido pra uma mulher né ali é o esposo dela ali meu esposo então pô você tem uma esposa mas eu sou pai de santo aí havia a voz grossa então o senhor me desculpe mas voltando ao assunto a senhora não permita porque entra aqui uma casa de oração de vocês não permita que vagabundo entre aqui com arma com droga porque a gente não quer desrespeitar mas a gente vai entrar e vai dar um flagrante se ele quiser a escolha é dele sempre né claro se ele quiser em pé ele vai e aí cessou aí acabou a história aí é melhor 1200 pessoas assistindo aí 500 curtidas 700 aí que tem aí 1200 menos 500 700 pessoas que pensou 700 duas e três letras aí que já tá assistindo só pode ser porque não tá curtindo um podcast moralizado é irmão igual a justificativa pra não curtir que até eles curtem às vezes vai lá toda moral sacana perguntaram a mim no presídio se o ladrão pudesse escolher outra profissão eles iam querer ser policiais só quem não sabe que pra chegar aqui tem que ter muita honra pelo certo não é qualquer um não a gente sai de casa com toda dificuldade com salário pouco mas se manter honesto não se vende entendeu esse é o princípio honra rapaz galera tá aqui mandando um bocado de perguntas que eu não sei se eu posso fazer pode largar se não puder falar minha mulher vai fazer e eu vou dizer não lembro não lembro chaca pede pra ele contar uma porrência que ele pensou hoje que ele pensou